Eu começo pontuando o quão é valioso ter uma mulher na política como a deputada estadual Daniela, que tem esse olhar tão cuidadoso para as meninas e mulheres do seu estado. E isso se nota nas leis propostas por ela, que muitas instituem direitos para as meninas e para as mulheres. Eu vou citar algumas das leis que eu achei muito importantes. Por exemplo, as leis que instituem a campanha Diga Não à Importunação no Estado do Maranhão, a campanha Mais Viveres na Política, o Dia Estatual da Menina, o Aluguel Maia da Penha às Viveres Vítimas de Violência Doméstica e também a lei que institui o dia de campanha e também esse dia ele evoca a criação de uma lei que estabelece um dia especial para as meninas e mulheres com deficiência, para que seja celebrada o apoio a esses velhos que sofrem violência. Continuando ainda o meu discurso, eu digo que é uma grande responsabilidade de estar aqui hoje representando outras meninas. Por isso, eu vou paritar simbolicamente, dar voz às meninas que não são tão acolhidas pela sociedade. Por isso, eu dou voz às meninas que precisam ter mais facilidade de acesso aos movimentos e projetos municipais. Dou voz às meninas que precisam do real cumprimento da lei que institui a dignidade gestual. Eu também dou voz às meninas que não têm conhecimento do seu real potencial. E para encerrar minha fala, eu trouxe uma frase da autora e filósofa Lévia Gonzalez, que diz o seguinte Em razão disso, é ir à luta e garantir nossos espaços, que evidentemente nunca nos foram protegidos. E esses espaços, quando não muitos são protegidos, nós mulheres somos lá, nós diversas meninas, transformamos esses espaços e vamos lá e ocupamos como estamos fazendo aqui hoje. Por mais meninas ocupando espaços de poder, porque é nosso direito e nós estamos aqui para ocupar e sempre, sempre transformaremos essa sociedade que muitas vezes não nos aceita, porque nós somos um poder e nós temos sim potencial. Eu agradeço a vocês pela oportunidade e eu espero que mais de vocês pela oportunidade está aqui, para que a nossa voz seja ainda mais alavancada. Muito obrigada.